O acúmulo de pneus velhos sempre foi um problema para o meio ambiente. Eles podem durar mais de 500 anos e ainda servir de abrigo para larvas do mosquito da dengue. Cada vez mais surgem alternativas para reaproveitar esse material, desde o artesanato até o uso em indústrias. Uma delas é o asfalto ecológico ou asfalto de borracha. Um projeto do deputado Március Machado virou lei em Santa Catarina. Eu estou aqui em um ecoponto em Lages, uma estrutura que recebe os pneus inservíveis. Esses pneus vão para Curitiba. Projeto de minha autoria que determina que preferencialmente sejam aplicados o asfalto ecológico, isto é, pegar esse pneu que é inservível, triturar, colocar na massa asfáltica, tem uma durabilidade de 50% a mais, reduz a aquaplanagem. Quando está dirigindo, tem água no asfalto, levanta o carro, baixa o carro, ele vai filtrar. Também tem maior segurança para nós que estamos na estrada, para você que está dirigindo. Por quê? Porque entre o pneu e a massa asfáltica tem mais aderência. Projeto extraordinário. Só em Lages sai deste ecoponto aproximadamente 370 pneus de caminhões, mais de 20 toneladas por semana. Sendo assim, o asfalto ecológico poderá ser usado na pavimentação asfáltica ou na conservação das estradas do Estado e das vias municipais, dando preferência à massa asfáltica adicionada com borracha de pneus nas situações recomendadas pela área técnica responsável pela obra. O asfalto de borracha tem mais durabilidade que o asfalto comum, evitando o recapeamento frequente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL